AgroMais, o poder da agroinformação. Olá, boa tarde de segunda-feira, dia 22 de outubro, de junho de 2020. Está no ar o AgroMais, primeiro canal brasileiro, 100% voltado para a agroinformação. Nós acompanhamos agora ao vivo aquilo que foi a cerimônia de abertura com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Carlos Saad, e de várias outras autoridades, não tantas, porque o momento da pandemia não permite grandes aglomerações. Mas o presidente Bolsonaro está aqui sentado conosco. Presidente, muito obrigado pelos 15 minutos fora da sua agenda. Muito obrigado. Eu agradeço muito a atenção do senhor, não só com o Grupo Bandeirantes, com o AgroMais, com o nosso telespectador. Eu teria outras muitas perguntas a fazer para o senhor, mas vamos fazer... Então, vamos fazer o seguinte, deixar a porta aberta para o senhor voltar outras vezes aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Eu não vou me levantar para eu continuar aqui. O presidente, o senhor está com o microfone aqui. Estamos ao vivo e estamos inventando uma entrevista. Muito obrigado. Fique à vontade. Muito obrigado, presidente. E eu vou pedir também, por favor, que a ministra... Vou ficar de pé aqui para aguardar. A ministra Tereza Cristina também já está aqui. Por favor, ministra. Eu vou... Eu já estou com o microfone. Tá. Eu vou... A senhora já está com o microfone, né? Eu vou aqui... Vou aqui me colocar de novo. Ministra, muito obrigado. Também fora da agenda completamente, fora... Fora de qualquer acerto até televisivo aqui, mas não há problema. É um prazer, primeiro de tudo, receber a senhora aqui. Segundinho para a senhora. Nós estamos tendo uma dificuldadezinha no microfone da senhora. Nós vamos fazer um pequeno ajuste. Mas, enquanto isso, eu também vou convidar a senhora e o telespectador do AgroMais para acompanhar aquilo que é o nosso... Nós estamos chamando de manifesto. Aquilo que o AgroMais se dispõe como canal, mais do que canal, Aliás, como uma plataforma de agroinformação. Acompanhe. Prepare-se para conhecer melhor um setor da economia nacional capaz de crescer, ano após ano, de forma sustentável com respeito ao meio ambiente e benefícios econômicos e sociais. 24 horas. 7 dias por semana. Sem descanso. Esse é o Agro. Produzindo todos os dias, com inovação, com o esforço e o talento de mais de 50 milhões de brasileiros. Gente que cuida da terra e protege a água e as florestas. Gente que gosta do sol e ainda mais da chuva. Gente que ama o trabalho e tem orgulho do Brasil. Aqui, neste solo verde e amarelo, nasce e cresce o alimento para mais de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no planeta. E ainda se cultivam fibras, produtos medicinais, plantas aromáticas e matérias-primas para a agroindústria. Sejam muito bem-vindos ao AgroMais, seu novo canal 100% dedicado ao mundo agro. Notícias, análises, entrevistas, debates, cursos, cotações e documentários apresentados por um time de jornalistas e comentaristas sem igual no mercado. Chegou a hora de trocar os telejornais com raras notícias do agro para um canal com 24 horas de agroinformação. Afinal, o agro é a raiz do Brasil. O campo produz boa parte da riqueza nacional e exporta para mais de 170 países. Somos o maior exportador mundial de soja, de açúcar, de café, de suco de laranja, de carne bovina ou de frango e de tanta coisa boa. Somos também o país com a maior área de vegetação nativa preservada em seu imenso território. Quase 2 milhões de hectares de florestas, matas ciliares, cerrados e campos estão dentro das propriedades rurais. Somos inovadores e aprendemos rápido. Juntos, somos mais fortes, cooperando para compartilhar conhecimento a cada nova safra. Setor por setor, da indústria ao varejo, acompanhe tudo. Agro, seja como produtor, consumidor ou cidadão. Mantenha-se agroinformado em uma verdadeira plataforma de conhecimento. Agro Mais, o poder da agroinformação. Aqui, dia a dia, minuto a minuto, a informação com a marca de credibilidade do Grupo Bandeirantes para o setor do agronegócio. Há mais de 83 anos, nós estamos na Casa dos Brasileiros pelo rádio, pela TV aberta, site, jornal, aplicativos e também pelas televisões por assinatura. Os maiores grupos de comunicação do mundo não parou nem no meio da pandemia com responsabilidade, empenho e alguma dose de coragem. Como é o setor do agronegócio? Nós estamos recebendo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que estava nos dizendo aqui, antes de a gente mostrar o nosso manifesto, já tem notícia no Agro Mais. Obrigado. Muito obrigado, ministro. Não é por acaso que nós estamos instalados no Palácio da Agricultura, em Brasília, antiga sede da CNA. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Campo Grande, a senhora conhece? Muito. Mato Grosso do Sul. Acho que não me conhecem mais, porque eu não tenho conseguido ir lá. Um abraço aí para a minha terra, minha gente. Então, vamos até Campo Grande, vamos até o Mato Grosso do Sul. Osmar Bastos vai nos trazer informações da cidade e a respeito do agronegócio no Mato Grosso. Osmar. Olá, eu sou Osmar Bastos, médico veterinário e jornalista e moro em Mato Grosso do Sul. É com grande satisfação que recebemos mais essa iniciativa do Grupo Bandeirantes, voltada para a produção rural.